A solidão vem, ela quer me destruir E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Ou no pensamento de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, vou para os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo a mim Eu ouço a sua voz, Deus Seja forte com a ajuda Não tem fraz e não tem animis Eu sou o Deus Que eu estou em mim Seja forte com a ajuda Não tem fraz e não tem animis Eu sou o Deus Que eu estou em mim E vai se aceitar, Deus E vai se aceitar, Deus Eu ouço a sua voz, 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 Deus Dizendo a mim Eu ouço a sua voz, Deus Seja forte com a ajuda Não tem fraz e não tem animis Eu sou o Deus Que eu estou em mim Seja forte com a ajuda Não tem fraz e não tem animis Eu sou o Deus Que eu estou em mim Seja forte com a ajuda Não tem fraz e não tem animis Eu sou o Deus Que eu estou em mim Seja forte com a ajuda Não tem fraz e não tem animis Eu sou o Deus Seja forte com a ajuda Não tem fraz e não tem animis Não tem fraz e não tem animis